Com cinco pintinhos E a porta com mais três portinhos A brindar Essa é a vida que eu sempre aqui Vivo no campo E sou feliz O tempo, amor e o leitinho plural Amor e pra que não quinta Paldada, doce, manteiga, mingau Jardim, bananá, pastura Go, 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 go E aí Às vezes eu me pergunto Onde a música pode me levar ao mundo Porque para mim Música É um voyage O Brasil é um país tão diverso Realmente musical E com pessoas incríveis e lugares Nesse episódio Eu passei de São Paulo Para conhecer um escritor Que também é um dos meus melhores amigos Depois de quase 20 anos De carreira Agora ele está morando na praia E já está escrevendo canções Para as crianças Eu tive o prazer de se juntar Na sua banda Em uma das suas shows Para a comunidade local Em Austrália Eu encontrei com a banda Clouded Web A sua composição, Naomi Também tem um conhecimento De trabalhar com música Para as crianças Mas agora Ela tem encontrado Um jeito mais pessoal De escrever suas canções Ô Luiz E aí Obrigado Obrigado Tudo bom? É Luizão, entre aí rapaz Ei, pra quê? Uma linguacinha pra vocês Ô garoto Eu vou te rir, mano Olha só Que legal, cara Que demais Que demais Que demais Essa aqui é a camiseta amiga Das três músicas brasileiras, né? Trem das Onze Expresso 2222 Na central do Brasil Começou a circular o Expresso Dos 2222 Na central do Brasil E o Trem Azul E o Trem Azul Você pega o Trem Azul O sol na cabeça O sol na cabeça Você que morava em Minas Eu sei que era do Trem Azul Puta, adorei Resolver com você A gente tá aqui em São Sebastião Essa praia de Boiçucanga É o canal onde tem os barcos de pesca É um lugar que eu descobri É uma praia que tem um centro comercial Então pra mim ajuda Não ter que pegar carro pra fazer tudo Então eu escolhi morar aqui Que é uma praia um pouquinho maior Do que as outras Aqui do Litoral Norte O que te trouxe de São Paulo até aqui? Na verdade antes de São Paulo Há sete anos eu resolvi me afastar Do grande mercado assim da música Depois de 20 anos E fui morar na montanha Fiquei dois anos em isolamento na montanha Eu fiquei sem internet Sem telefone Sem televisão Precisava rever muitas coisas assim da minha vida E entender muitas coisas Foi bom Depois senti Continuei compondo Senti a necessidade de voltar onde tivesse arte também Descobri que eu amo a natureza Mas tinha que ser com arte Aí vim pra cá Depois de alguns anos Porque aqui comecei a fazer um evento Que chamava Arte de Ser Numa das praias Então eu trazia música E atividades de qualidade de vida Tipo yoga Conversa Roda de conversa não violenta Algumas dinâmicas E deu certo E eu senti que tinha um afetivo aqui Porque meu pai pescava Meu pai pintava Então é um pouco estar com ele aqui Busco a natureza como inspiração Como fonte do natural Que é o que eu busco pra minha vida também Tentar ser o mais natural possível Pra tentar aproveitar Tudo que a natureza oferece A vida né Estar vivo oferece Em algum momento eu fiz um disco Mais calmo Que foi o Tudo de Bom Que foi o meu segundo disco solo E isso eu senti Que sim Eu tava num lugar que era muito recluso Tinha uma cachoeira Ali eu entrava todo dia Então eu acabei fazendo um disco Um pouco mais suave Bem suave Não tem a coisa da densidade né Que faz parte da existência humana Então em algum momento isso interferiu Mas hoje eu acho que eu já me misturei Sabe Eu consigo me sentir urbano Ou dentro de um ambiente mais natural Assim com menos interferência do homem Eu consigo sempre misturar isso Me inspira tudo sabe Eu sei o poder Eu sei o poder Nós estamos controlando Todo mundo As forças crescem Coincendo Coincendo Como você escreve suas músicas Você escreve suas músicas Você escreve suas músicas Você escreve suas músicas Então eu olhei Eu estava apenas Todos os dias E eu sempre tinha Aquele Imaginamento Eu preferir viver Minha Imaginação Que fazer atenção Para o mundo around me. The characters in the books really inspired me to write my songs and then the games actually helped me get outside of my own head and experience life with other people. Also being a person growing up, female, I needed some way of documenting my life. I was never a diary writer and through writing my lyrics it was kind of like my diary and just a girl growing up through life. What do I think about the world? Who's annoying me right now? What do I think about this situation? And in that regard a lot of my songs are just me commenting on me, commenting on how I see the world. What are you doing here? What is the other in your life? Another artist that I really really love is Steven Wilson. He's actually a progressive rock, although he hates that term. And he doesn't like writing about himself. He prefers writing about imagined characters. So I think when you write music you've got to do what's good for you and for me that is being true to myself. Some of these songs were written six or seven years ago, some of them have been written quite recently. You can see the progression of just a girl growing up in life. I'm just a normal person. talking about the question. What do you think about the longest person in her life? One, two, three and three. And it wasn't even his? What is he going to find in this sea? What was that, Captain? My name is that, Captain. You've been a Eliza! You've been a Violeta! Yes, Captain! What do I really like? How is that? É um peixe rizadinha. Estou vendo aqui uma espécie linda e outra ali. Aqui tem sereias, sereias filhotes, lindinhas filhotes. China! A gente encontrou esse amigo aqui novo, ó. Ele é diferente da gente. O olho é diferente. Tem o olho puxado. Os perna por cima dele. A roupa dele não é engraçado. E o pau inteligente. Ele é diferente de gente. É assim cada um! É! Do jeito que quiser! É! Ele é diferente da gente. DeAC. O olho é diferente. É assim cada um! É! Do jeito que quiser! Obrigado.